É um negócio terrível. Bom, vamos daqui para um outro assunto mais interessante. O Fernando Berbert Fontes me pergunta o que eu acho do livro Cambridge Companion on Aristotle e Cambridge Companion on Medieval Philosophy. Os dois são muito bons. Toda essa série da Cambridge é muito bom, mas se você quer mesmo livros bons sobre Aristóteles, você quer o que tem de melhor, coisa mais fina que tem na época, porque o melhor livro sobre Aristóteles é do autor sueco Ingemar Düring. D-U-R-I-N-G, com trema no U. Ingemar Düring. O livro chama-se Aristóteles e existe uma tradução espanhola editada pela Universidade Nacional Autônoma de México. A senhora procura isso aqui, a Universidade Nacional Autônoma do México. Ingemar Düring, Aristóteles. É uma verdadeira maravilha. Está tudo lá e eu acho que não tem um problema ali na obra do Aristóteles que esse Düring não tenha percebido com muita clareza. Outro que eu recomendo enfaticamente, se você ler francês, não sei se existe tradução inglesa ou alguma tradução espanhola, é o Jean-Paul Dumont. Dumont, D-U-M-O-N-T. A Introduction à la méthode d'Aristote. Introdução ao método de Aristóteles, editado pela J. Vrain, de Paris. Vrain é uma livraria filosófica tradicional. Esse é um livro que não é difícil de encontrar. E se você quer outra coisa fina, você procura Suzanne, com Z e dois N, Suzanne Mancion, M-A-N-S-I-O-N. Etudes Aristoteliciennes, Estudos Aristotélicos. Editado pelo Instituto Superior de Filosofia de Louvain. Mas que você também, geralmente isso se acha também na livraria Vrain. Então, Suzanne Mancion. Eu acho que esses são os três melhores livros que eu li sobre Aristóteles. descontados, é claro, os famosos comentários de Santo Tomás de Aquino Aristóteles, que agora estão sendo todos reeditados novamente em inglês, e que você pode encontrar pelo site www.bookfinder.com. www.bookfinder.com.br